Cá vem cá, né? Não, vem cá que é ruim, mas... Tá bom, chulada? Tá legal. Olha o cara aqui de uma vez ali no... Oitão Deixa eu ver aqui, olha o céu, já é duas horas Duas horas 1.56 Olha Não, não 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 Olha, tipo aqui O que é isso? Eles não conseguem fazer isso. Acho que eles estão fazendo a batim. Eles não conseguem fazer isso. 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 Fazer o carro. Fim. Veja. Vamos lá. 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 Oi? Pensei que era um rio aí Acho que nós dormimos aqui tantas vezes Eu e Lia na volta Foi só o que eu queria Eu e o Matheus Foi de volta Foi nada Estava lotado de volta aí Ela disse que Lia leva mesmo É Lia leva mesmo Ela procurou a caixa da caixa Pra você ajudar a pagar Aí ela falou pra mim ajudar Falou pra você ajudar Aí eu fiz uma piada Só que acho que ela não entendeu não Quem? Lia Lia? Ela colocou a caixa da...